Tá tudo muito bem, tudo bem legal Brasil, terra do samba, futebol e carnaval Tá tudo muito bem, tudo bem legal Brasil, terra do samba, futebol e carnaval Tá tudo muito bem, tudo bem legal Brasil, terra do samba, futebol e carnaval Tá tudo muito bem, tudo bem legal Brasil, terra do samba, futebol e carnaval Tá tudo muito bem, tudo bem legal Brasil, terra do samba, futebol e carnaval